Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu trouxe uma parte 2 do vídeo de 5 truques escondidos no iPhone que você não conhece porque vocês gostaram demais do primeiro vídeo. Ele fez muito sucesso aqui no canal, inclusive se você não assistiu, corre assistir, o link tá aqui nos cards e na descrição do vídeo também. São truques muito, muito, muito legais, eu tenho certeza que você vai adorar. E como vocês gostaram tanto, hoje eu trouxe mais 5 truques que são assim, muito bons. E eu preciso dar os créditos pro meu namorado porque desses truques eu só conhecia um, o resto foi ele que me falou. Eu queria ter conhecido eles antes porque eles teriam facilitado muito a minha vida. Então eu vou compartilhar todos eles com você nesse vídeo. Se você já gosta da ideia do vídeo, por favor, deixa um like, o like me ajuda demais. E se você for nova ou novo aqui no canal, muito prazer, o meu nome é Letícia Costa, tô muito feliz em ter você aqui. Já aproveita e se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Então vamos começar! Eu vou começar a gravar a tela do meu celular e vou deixar ela passando aqui do ladinho pra você ver. E logo de cara eu vou contar um truque incrível pra você. Sabe quando você tá ouvindo música e aí você quer gravar um vídeo, gravar alguma coisa, o selfie, e você não quer que a música pare? Mas assim que você começa a gravar, ela simplesmente para? Pois é, tem um truque que meu namorado me ensinou que ela continua tocando mesmo você gravando o vídeo. Eu achei isso surreal. Coloquei aqui uma música pra tocar no Spotify, eu espero que essa música não pegue direito autoral no vídeo. Se pegar eu vou ter que tirar, mas aí o truque dá certo, tá? Confio em mim que dá certo. Então eu estou com a minha música tocando aqui e aí eu vou abrir o meu aplicativo da câmera do iPhone. E se eu colocar, arrastar e colocar em vídeo, ela vai sumir, né? A música vai parar de tocar. O que você precisa fazer é segurar o botão branco aqui da foto, manter ele pressionado, começou a gravar. E aí pra você manter ele gravando é só arrastar aqui pra direita nesse cadeado e ele está gravando o vídeo sem eu precisar ficar segurando e a música continua tocando. Comenta aqui se você já gostou desse truque e já deixa o like. O próximo truque, ele é assim, muito incrível. Eu queria ter descoberto esse truque antes porque ele teria sido muito útil na minha vida. Que é o seguinte, você sabia que você pode bloquear uma nota no seu celular? Sabe aquelas notas que a gente costuma fazer de senha de banco, senha do celular, senha do Instagram? Sabe essas notas que a gente não quer que as pessoas vejam? Você pode bloquear essas notas e você só vai conseguir abrir elas com uma senha ou usando a sua digital ou Face ID. Pra você fazer isso é muito simples. Você vai abrir o seu aplicativo de notas. Fiz aqui uma nota qualquer só pra mostrar pra você um exemplo. E o que você precisa fazer é clicar nesses três pontinhos aqui em cima. Vai aparecer a opção bloquear e você clica nessa opção. Aqui ele tá usando o meu Face ID e ele já bloqueou. Porque eu já tinha feito esse truque antes e eu já tinha ativado a opção de Face ID. Mas quando você for fazer pela primeira vez, ele vai pedir uma senha. Você vai colocar uma senha qualquer, pode ser números, enfim, o que você quiser. E vai ter a opção pra você ativar o seu Face ID. Ou se o seu iPhone for Touch ID, ele vai pedir pra ativar. E aí ó, aqui em cima ele abre uma opção de cadeado aberto. É só você clicar nela e ele tá bloqueado. Então qualquer pessoa que pegar o seu celular não vai conseguir acessar essa nota. A não ser que ela coloque a digital, né? No caso, a sua digital ou a senha. Isso é muito legal e torna o seu iPhone muito mais seguro. O próximo truque também teria facilitado muito a minha vida anteriormente. Sabe quando você quer fazer uma organização no seu celular? E você quer pegar todos os aplicativos e arrastar eles pra uma pastinha de viagem. Uma pastinha de rede social? Você sabia que você pode mover todos os aplicativos de uma só vez? Tipo, você não precisa ficar, pega um aplicativo, arrasta pra página. Pega outro aplicativo, arrasta. Que é o que eu fazia a minha vida toda. O que você precisa fazer? Abrir aqui uma pastinha minha. É só você segurar um aplicativo com um dedo. Ele vai entrar nessa opção aqui, tremidinha, pra você fazer o que você quiser com ele. Você não vai tirar o dedo dele. E aí você vai simplesmente clicar nos aplicativos que você quer mexer junto com ele. Então, vou clicar no TikTok, no Thriller. Só clica, ó. Só clica. E aí ele agrupou todos juntos aqui. E com isso eu posso simplesmente arrastar eles pra onde eu quiser. E quando eu solto, eles ficam todos soltos juntos. Se você não sabia esse truque e gostou dele, já deixa o like e comenta aqui embaixo. Porque eu quero muito saber se você conhecia esse truque ou não. O truque de número 4 é muito bom. Principalmente se você é maior de idade, se você já tá fazendo faculdade. Ou até mesmo se você tá na escola ainda. Ele facilita muito a nossa vida. Sabe quando você precisa escanear algum documento, mandar pra sua escola, faculdade, pro seu trabalho, pra sua mãe, enfim. Antigamente, eu tinha um aplicativo baixado no meu celular. Que ele só fazia isso. Ele era próprio pra escanear. E depois eu tinha que printar ele, transformar esse print em PDF e mandar pra pessoa que eu precisava mandar. Mas você sabia que o próprio iPhone faz isso automaticamente? Ele escaneia e ele automaticamente já envia em PDF. Sim, o iPhone é tudo na minha vida. Pra fazer isso é muito simples. Você vai abrir uma nota nova no seu celular e vai clicar nessa ferramenta aqui de câmera. E aí você vai escolher a opção escanear documentos. Vou pegar qualquer coisa aqui pra eu escanear, por exemplo, a bateria da minha câmera. Tá vendo? Ele já seleciona automaticamente. Quando você coloca aqui na frente, ele já seleciona. Não ficou tão perfeito porque não é um documento. Normalmente quando é um papel, você nem precisa fazer esse ajuste que eu tô fazendo aqui. Ele automaticamente já recorta perfeito. Vamos fingir que tá tudo certo, que é isso mesmo que eu quero escanear. Eu vou manter o escaneamento aqui. Eu posso escanear quantos documentos eu quiser. Então, por exemplo, eu vou escanear agora esse espelho que eu tenho aqui. Vou fazer bem de qualquer jeito, que é só pra você ter uma noção mesmo. Manter o escaneamento. E agora eu vou clicar aqui embaixo em salvar. Aqui ele já salva pra mim as duas fotos. E eu posso vir aqui em cima em enviar uma cópia. E aí eu posso enviar pra quem eu quiser. Vamos supor que eu quero enviar pro meu namorado. Eu já clico aqui na opção de WhatsApp e clico em enviar. Agora eu abri aqui o WhatsApp e já tá aqui, tá vendo, ó, PDF. Já fica aqui o arquivo. Quando eu abrir, ele já tá em PDF. Realmente esse truque é muito bom porque você não precisa ficar convertendo os arquivos pra PDF. Ele faz isso automaticamente. O próximo truque que eu trouxe pra vocês hoje também é muito bom. Sabe quando você tem várias abas abertas no seu safari e você tem que ficar fechando uma por uma e isso toma um tempo? Existe uma opção pra você excluir todas de uma vez. Pra você fechar todas de uma vez. Meu namorado que me passou também essa dica. A única que eu conhecia era de escanear os documentos. O resto foi tudo crédito dele. Então, muito obrigada, amor. Inclusive, se você não é inscrito no canal do meu namorado, você tá perdendo tempo. O link tá aqui na descrição. Aproveita e se inscreve lá. Então, o que você faz pra excluir todas essas abas de uma vez só? Basta você vir aqui em uma dessas abas, nessa opção de dois quadradinhos aqui embaixo. Mas você não vai dar um clique, porque se você der um clique, ele mostra só todas as abas que estão abertas. O que você vai fazer é segurar, é pressionar esse botão. Então, segura ele apertado. E aí, vai aparecer algumas opções. E aí, você vai clicar em fechar todas as abas. E você confirma. Prontinho! Ele já fechou todas as abas pra você de uma vez só. Isso aqui teria me economizado muito tempo também, se eu soubesse desse truque antes. Esses foram os truques que eu trouxe pra vocês hoje. Se vocês gostarem muito desse vídeo, se ele tiver muito like, muito comentário, eu trago uma parte 3 com mais truques escondidos no iPhone. Porque convenhamos que o iPhone tem muitos truques escondidos. Então, deixa muito like se você gostou desse vídeo. E se inscreve no canal pra você não perder o próximo. Aproveita também pra me seguir lá no meu Instagram, pra gente ficar mais pertinho. Me manda um direct falando que você veio por esse vídeo. Porque eu vou adorar conversar com você. O link do meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo enorme. Eu amo muito você. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!